Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estamos aqui na cidade de St. Louis, em Missouri e hoje a gente vai fazer um passeio a gente está saindo aqui do posto de caminhões do Lobs e vamos fazer um passeio no lugar que eu estou querendo há muito tempo no Getaway Arch é um arco que fica aqui na cidade de St. Louis e é considerado o ponto turístico, o monumento mais alto dos Estados Unidos olha o Tesla que veio nos buscar para a gente fazer o nosso passeio Model S vamos lá, entrar no nosso Tesla, nada mal, hein? Ah, que show! Alright, let's go! Teto de vidro está tendo Olha o tamanho da tela Estamos conversando aqui com o seu Domingos Oi, tudo bom? Olha só o teto solar aqui do Tesla dá para ver a cidade inteira e a gente está quase chegando Chegamos aqui no arco, olha só que grandão gente, faz muito tempo que eu estou querendo vir aqui teve uma vez que eu e o Felipe estacionamos num pilot que fica bem aqui perto só que não deu para a gente vir, né amor? Não deu, não deu, nós foi um tempão e foi ainda antes da gente ir para o Brasil então já faz mais de um ano e meio que esse lugar aqui está na nossa lista Chegamos! Alright! Legal, rolezinho no Tesla mas eu queria, na real mesmo, dirigir um mas quem sabe, uma outra hora vamos pegar o carrinho da Eloá Uau, que gigantesco! Então, ó lá em cima deixa eu ativar a super câmera aonde tem essas aberturas ali é lá que a gente vai para observar a cidade de cima é um monumento massivo grandão e bem bonito aqui a gente já comprou por telefone os tickets, né? porque você tem que vir aqui com o horário marcado aí é 19 dólares para cada adulto aí a criança até 3 anos não paga aí agora a gente tem que ir lá na entrada passar para eles o código que eles nos mandaram no e-mail e entrar e olha só é tipo uma estrutura assim meio metálica, né? na verdade eu não sei do que é feito o revestimento parece metálico mas com certeza é concreto e essa aqui é a entrada do lugar então tá um dia bem quente hoje e agora vamos descobrir se a gente sobe lá de elevador, escada ou escada rolante bom, agora a gente vem aqui no ticket center eu vou passar para eles o código que eu recebi no e-mail pena que a gente não tem um drone para passar no meio do arco mas eu acho que em parques municipais não pode utilizar a drone ah, aqui é um national park, parque nacional isso é um national park? sim, senhor nós podemos voar drones aqui? hum, eu não sei o que é a polícia que eles tem no lado aham os rangers across at the information desk com no more information sobre o barco olha só que lindo aqui dentro, gente super, hiper, mega, moderno bem barato eu achei aqui a atração, né? 19 dólares para cada e criança não paga até 3 anos então tranquilo olha só os tickets que legal bem show sandalinha que a Tina deu chapéuzinho do ateliê da Ana Cláudia Machado e esse vestido que parece mais um bombom, gente olha isso tem uma porta de detectores de metais ali passamos pela porta agora vamos descer para depois a gente subir na torre então a gente tem que ir ao andar number 1 número 1 e aí, tá animado para fazer esse passeio? lógico que tamo, né? tem um andar bem grandão, bem alto vamos ver se está tudo em cima descemos aqui, povo agora vamos andar até onde a gente tem que ir, né? tipo, a gente não sabe só vai seguindo o fluxo a primeira atração que nós vemos aqui é o Museu do Getaway Art esse museu está localizado exatamente embaixo do solo quando nós estivermos lá em cima do arco e mostrarmos um gramado enorme para vocês saibam que esse museu está literalmente embaixo do gramado olha o tamanho dos Estados Unidos em 1847 as primeiras autoestradas da cidade de St. Louis foi o próprio rio que é o rio Missouri e assim como o oeste dos Estados Unidos essa região também era habitada pelos indígenas antes dos franceses chegarem até aqui e olha, não é que aqui também estão contratando para quem entrar 500 dólares de incentivo para quando for contratado 16 dólares por hora tem acesso livre ao transportation no metrô e não paga para estacionar aqui quem trabalha aqui, né? óbvio aqui é tudo com o horário marcado o nosso é 3 e 5 então tem mais 9 minutos de espera então a nossa entrada é a sul está no nosso ticket a gente não pode entrar pela outra entrada só pela entrada sul porque o nosso ticket é para o lado sul eles fazem a contagem certinha de pessoas e é cronometrado para não ficar com muita gente lá em cima ao mesmo tempo então vamos aproveitar e ver essa loja de presentes que é uma loja de lembrancinhas chaveiro enfeite guarda-chuva caneca uma águia olha que bonitinha R$12,95 e aí tem mais bichinho de pelúcia aqui camisetinha para criança tudo com o arco normalmente todos os lugares que a gente for turístico vai ter uma loja alguma coisa para vender produtos só sobre aquele lugar então os Estados Unidos tem muito disso, né? eles comercializam muito tudo olha só bem lindo, ó mousepad tem mais canecas aqui tem sacolinha tem mais copos tem até anel com o símbolo do arco olha só aqui tem brinco com o desenho do arco mais caneca enfim dá para montar quase a sua casa inteira só com o tema do arco e mais enfeites do arco agora já está no nosso momento de ir para lá vamos lá então, amor a elozinha está capotada olha isso capotou aí quando ela crescer ela vai falar poxa, por que vocês não me acordaram para curtir? gente a partir do momento que a gente entra aqui a gente vai com esse boarding pass a gente não pode entrar com o carrinho no trem não é bem um trem que a gente vai pegar mas a gente vai entrar num trem aí para ir até lá em cima a gente deixa ali pega na volta e vai acho que escutar instruções agora a gente acabou de tirar uma foto ali com o fotógrafo aí depois eles vão mostrar a nossa foto ver se a gente quer comprar ou não aí eles vão fazer tipo um photoshop com o arco atrás da gente e agora a gente está prestes a entrar né amor no trem ali ó ai você está com medo não cabe eu não é um elevador não é um bondinho é um trem imagina o negócio deslanche igual um foguete aí ó vamos entrar no nosso foguete vamos entrar no número 8 que é o número do nosso boarding pass chegamos no número 8 aqui vai ser o nosso foguete então vamos lá está pronto? vamos lá está perdendo todo o passeio está chegando está chegando olha o barulhão que está fazendo aqui olha a cápsula que a gente vai entrar nossa amor está igual um foguete isso aqui meu Deus que medo da porta fechar e você ficar e eu ir sozinha que medo gente não tem nenhuma janelinha para a gente se distrair com a vista e se der errado a gente não vai nem saber que está dando errado não e quem é chifrudo nem entende nem tem que não vai passar sério pequenininho o negócio aqui vou falar mais baixo para dormir ele não pode acordar gente olha isso gente do céu não sei se eles fizeram isso daqui para a pessoa não ficar com medo mas está dando medo está dando medo porque se der errado a gente não vai nem saber que está dando errado leva 4 minutos para subir e 3 minutos para descer então agora que está tudo certo aqui a gente tem vista assim amor olha só que interessante eu só desço para o helicóptero amor não tem como já era já está aqui dentro já começou a fazer assim a ondinha olha o cara que faz manutenção disso aqui fica aqui trabalhando está vendo ele dá desnível daí ele sobe assim ele dá desnível e esse aqui meio que balança para compensar porque é todo inclinado olha lá é o cara que trabalha aqui se diverte agora o que aconteceu o pessoal que trabalha está aqui para cima está em cima de nós ele está passando para frente lá agora gente do céu 192 metros de altura gente é o menor parque nacional dos Estados Unidos e o maior e o monumento mais alto dos Estados Unidos olha estamos ficando alto meu pai amado e agora tendo rápido nossa eu falei que era um foguete isso aqui daqui a pouco a gente vai sair lá para fora rapaz do céu está dando medo do negócio aqui gente o negócio balança o negócio faz um barulhão não era quem veio e agora não nem venha nem a risco inclinou agora deu até um frio na barriga vai assim ele dá umas balançadas ele dá umas compensadas aqui ó ó a paisagem lá fora aí chegamos em algum lugar chegamos é isso chegamos aqui no topo e ó é inclinadão aqui o piso para andar a gente está exatamente lá em cima do arco pessoal uau vamos ver aqui pelas janelinhas dá para se debrossar e tudo uau gente é lindo é lindo demais Santlui olha lá um brutão vamos flagrar aí os brutões lá na super câmera ó esse daí é a gente passando lá um dia ou outro quantas vezes já passamos por aqui as janelinhas aqui ó são pequenas mesmo mas dá para ver bastante coisa a hora que a gente vem bem partinho ó e agora vamos olhar desse lado de cá olha bem legal a cidade de Santlui olhando de cima é muito bonita hein olha olha gostei de ver linda demais bem legal e ali com certeza é a courthouse a prefeitura da cidade né ali no meio olha o estádio amor lotado olha aí ó super câmera pegando aí o estádio de beisebol e olha como é que foi a construção aqui do arco gente ó pedacinho por pedacinho deixa eu mostrar para vocês aqui em cima o espaço não é muito grande não ó tem em torno aí de umas 30 pessoas e a gente pode ir só até a metade aqui da parte de cima tem bastante gente aqui deixa eu passar aqui no miudinho aí aqui tem uma faixa a gente não pode passar para lá então lembra que a gente falou né a gente entra para um lado e sai pelo mesmo lado vamos lá com o super zoom ver o que as pessoas estão fazendo nesse gramadão aí ó dá para ver tudo de pertinho hein olha lá as crianças correndo gente passeando levando cachorro para passear estamos alto hein pessoal ali dois tomando sol e daqui dá para ver pessoal o arco ali ó tá vendo a estrutura do arco aqui pela minha janela olha agora sem zoom para vocês verem aqui ó que legal olha lá o pezinho do arco porra gente é massivo aqui o negócio olha que lugar lindo que lugar legal gostou olha ela tá olhando tudo ela tá tipo que lugar é esse tem medo de altura e a paraquedista hein detalhe eu não tenho nem um pouco de medo de altura mas é que vamos aqui agora o restaurante que nós podemos ir almoçar ah então a gente tá indo num rooftop que é um restaurante que fica no penthouse tipo no último andar né cobertura hoje nós vimos o Felipe acha que ali no Hilton tem um restaurante lá no topo e olha daqui ó aquela ponte que a gente passa de caminhão que linda dá para a gente ver a sombra do arco no chão tem um helicóptero ali se preparando para sair eu espero que esse helicóptero não invente de passar do meio do arco imagina ali ó acho que é proibido acho que é espaço restrito espaço aero restrito olha o tamanho da extensão desse rio e as primeiras highways aqui foram com os rios né olha lá o helicóptero saiu e para chegar a mercadoria aqui de alimentação para construção de tudo também veio pelo rio e ali tem uma passagem de trem ó subterrânea bom acabou nosso tempo vamos ter que voltar para a cápsula a gente desce em 3 minutos pessoal gente o negócio aqui desce frio rápido né saindo aqui da torre olha o tamanho gente uau olha amor eu não tinha visto esse look eu não tinha visto por aqui olha o barulho do elevador tá vendo que parece um trovão não sei se deu para escutar aí no vídeo olha o tamanho do monumento uau gente caramba demais é demais é demais é grande demais olha pessoal olha aqui a visão que a gente está tendo do arco completo a gente está do ladinho aqui ó de uma das hastes e eu vou dar o super zoom lá onde a gente estava agora a pouco lá em cima super zoom pessoal olha lá as janelinhas que a gente estava olhando que legal cara que passeio legal gente que a gente conseguiu vir hoje trouxemos a eloazinha aí mais um passeio para a conta né neném nossa estou encantada assim um lugar muito legal aqui tem um parque as pessoas ficam aqui andando na grama é um parque nacional muito bem cuidado também né muito bem cuidado muito a grama cortada muito muito legal bem seguro um lugar bem bem seguro bem seguro e tipo assim para ficar aqui nessa grama não paga nada não vem quem quer aqui é tipo um parque mesmo isso apaga para fazer o tour dentro do ar é muito legal gostei para mim nota 10 aqui show de bola só faltou ter um restaurante lá em cima mas é pedir demais porque cara depois que a gente viu a estrutura e como que é para subir lá em cima aí agora eu entendi porque que não tem um restaurante lá porque daí ia ser muito fermo né ia ser muita coisa muita coisa vamos agora para o restaurante né com fome vamos lá para o restaurante que a gente está morrendo de fome agora a gente está indo embora tem patinete aqui também para alugar e a gente vai ir no Hilton para comer lá tem restaurante rooftop vamos dar um tchau aí para o arco que top foi demais esse passeio hein agora vamos a pé porque o Hilton é aqui pertinho como a gente mostrou para vocês lá de cima que legal o hidrante ó o pessoal em peso aí saindo do estádio de beisebol que legal todo mundo com a camiseta do time e tem uma galera aqui também que estava no jogo nossa todo mundo vai ir lá comer agora meu pai amado a gente não vai comer nada agora porque todo lugar vai estar cheio bom galera essa fila aqui todinha como vocês estão vendo o pessoal ali todinha para poder ir para o restaurante ali em cima no rooftop que é na cobertura então vamos subir vamos ver qual vai ser a fila o tamanho da fila quantos minutos vamos esperar e se for muito tempo nós vamos ter que infelizmente procurar outro ir para outro restaurante hoje é o dia de pegar elevador agora a gente está no 26º andar e estamos aqui no rooftop eles falaram que o Cardinals perdeu 360 360 é o nome de um restaurante a gente pode sentar onde a gente quiser sim e vamos ver aqui fora que legal esse restaurante show de bola 360 é o nome dele e olha só hoje a gente só está fazendo rolê nas alturas top demais olha ali o arco uma vista muito bonita aqui olha lá o estádio do Cardinals pessoal esse aqui é o menu deles e aí para começar eu pedi um smoked salmon chips e um drink frambose olha o lustre do restaurante feito com mangueira de jardim e aí Agora a gente veio dar uma voltinha aqui em St. Louis e estamos do lado do estádio de beisebol. Olha quantos bares que tem aqui na frente do estádio. E amor, bem legal, olha isso. O mais legal é que os restaurantes praticamente são um montado em cima do outro. E deve ser show, show, show de noite, porque os legs do Budweiser, do Brilhouse, tem que ficar assim estampadaço. Verdade. Aqui que é a bilheteria para comprar ingresso, que legal. E a entrada do estádio é aqui. Não pode drone falar nisso, nosso drone está com a perna quebrada, hein pessoal. Por isso que a gente não está usando drone, não é não? E tem gente que ficou lá ainda, curtindo, conversando, tem um jogo lá parece, olha. Olha lá, ele jogando lá ainda. Olha a câmera do cameraman. E esse lugar respira o Cardinals, né? Ele respira beisebol. E aqui tem o telão, olha. Olha o fervo da galera. Olha os piazinhos, os molequinhos jogando aqui, olha, um futebolzinho americano. Bom, a gente vai aproveitar, sentar um pouquinho aqui, não é não amor? Porque aqui, se vocês forem ver, é só americano. Não acredito que o cara faz Uber de jipe. Olha o jipão que a gente vai pegar para voltar para casa. Moleque! Fechou então, pessoal. Hoje o dia foi muito legal. A gente fez um rolê que a gente já estava querendo fazer há muito tempo. Já estava na nossa lista conhecer esse monumento aqui em São Luís. E eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Já deixa a sua patada no like. A gente está postando vídeo aqui no canal de segunda e sexta-feira, às 18 horas. E quando dá tempo, eu também posto no final de semana. Então, já vai se inscrevendo no canal, ativa as notificações. E um grande beijo para todo mundo, pessoal. Nos falamos no próximo vídeo. E o próximo vídeo vai ser o porquê que o mercado de caminhões está enfrentando uma baixa. Beleza? Então, já fica ligado aí no canal que o próximo vídeo vai ser da hora. Beijão e até mais. Beijão e até mais.